Seja muito bem-vindo ao canal Quiz Maravilhoso, eu me chamo Pedro e sou seu narrador virtual. No vídeo de hoje estaremos trazendo um quiz com 12 perguntas sobre conhecimentos bíblicos e uma pergunta bônus. Antes de irmos para o vídeo peço humildemente o seu like para que o YouTube recomende nosso conteúdo para mais pessoas. Cada resposta certa valerá 1 ponto e a pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Lápis e caneta na mão e vamos para o quiz. Pergunta de número 1. Em Tessalonia, Paulo, Silas e Timóteo refugiaram-se na casa de quem? Árquipo, Apolos, Zaquio ou Jason? Tempo na tela. A resposta correta é Jason. Jason de Tarso, também Jason, é um dos 70 discípulos. Ele aparece no Novo Testamento em Atos 17, quando sua casa foi utilizada como refúgio para Paulo, Silas e Timóteo. Pergunta de número 2. Qual profeta é apresentado na Bíblia como filho de Cuxi? Não, Sofonias, Zaquio ou Abacuque? Tempo na tela. A resposta correta é Sofonias. O filho de Cuxi é bisneto de Ezequias e o nono na ordem dos profetas menores. Ele profetizou no tempo de Josias, rei de Judá e era contemporâneo com Jeremias, com quem ele tinha muito em comum. Pergunta de número 3. Quem encostou na Arca da Aliança e foi morto imediatamente? Não, Ayo, Uzia ou Abinadab? Tempo na tela. A resposta correta é Uzia. A história de Uzá ficou conhecida na Bíblia principalmente pelo fato de ele ter sido morto ao tocar na Arca do Senhor enquanto ela estava sendo transportada para Jerusalém. Não importa o quão inocentemente foi feito, tocando na Arca estava se violando diretamente a lei de Deus e o seu resultado foi a morte. Este foi um meio de Deus preservar a sua santidade e o medo de aproximar-se dele, sem a preparação adequada. Pergunta de número 4. Noé ficou embriagado com qual bebida? Vinho, licor, xarope ou absinto? Tempo na tela. A resposta correta é Vinho. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou pelado dentro da sua barraca. Cam viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. Pergunta de número 5. Quem ficou com suas entranhas no chão após levar uma facada? Joabe, Amasa, Saúl ou Ezequias? Tempo na tela. A resposta correta é Amasa. Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão, e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Pergunta de número 6. Quantos homens foram alimentados com os 20 pães abençoados por Eliseu? 40 homens, 60 homens, 100 homens ou 120 homens? Tempo na tela. A resposta correta é 100 homens. Assim como ele também alimentou seu povo no deserto com maná e codorna, assim também está atento para a necessidade do seu povo hoje. Naquela ocasião, por intermédio do seu profeta Eliseu, os 20 pães não somente foram suficientes aos 100 homens como ainda sobrou. Pergunta de número 7. O que aconteceu quando Paulo e Silas louvavam a Deus na prisão? Um vendaval? Um terremoto? Uma tempestade ou uma nevasca? Tempo na tela. A resposta correta é um terremoto. O carcereiro que zombou de Paulo se converteu ao ver o milagre da libertação dele de Silas, quando um terremoto derrubou as cadeias que os prendiam. Por meio do testemunho deles, muitas vidas foram salvas. Eles não pararam de confiar em Deus, apesar de todo o sofrimento. Por isso, viram um milagre. Pergunta de número 8. Quem pediu a Eliseu para levar para casa um pouco de terra de Israel? Malco, Júlio, Cornélio ou Naamã? Tempo na tela. A resposta correta é Naamã. Naamã queria terra santa como indicação de que ele adorava o único e verdadeiro Deus. Naamã poderia ajoelhar-se ao lado de Ben Haddad, mas seu coração estaria totalmente entregue a Deus. Pergunta de número 9. Quem pretendia exterminar todos os judeus nos dias da rainha Esther? Amã, Akan, Usal ou Naamã? Tempo na tela. A resposta correta é Amã. Amã planeja matar todos os judeus. Esther pede que os judeus jejuem para que ela seja bem-sucedida ao pedir ao rei que poupam os judeus. Pergunta de número 10. Quais eram os nomes dos filhos gêmeos de Judá e Tamar? Esaú e Jacó, Cefas e André. Pérez e Zerá ou Israel e Jacó? Tempo na tela. A resposta correta é Pérez e Zerá. Porém, ao saber que, por meio das manobras dela para conseguir um herdeiro ele se tornará o pai da criança, Judá exclamou, ela é mais justa do que eu. No difícil parto que se seguiu, Tamar teve gêmeos, Pérez e Zerá. Pergunta de número 11. Como Saúl se apresentou diante de uma médium de Endor? Triste, descalço, em trajes reais ou disfarçado? Tempo na tela. A resposta correta é Disfarçado. Dimas e Gestas são o bom e o mau ladrão, respectivamente. Eles eram considerados bandidos perigosos, o que explica a crucificação, já que as leis romanas reservavam esta punição somente aos grandes criminosos e aos escravos. Pergunta de número 12. Por que os soldados não quebraram as pernas de Jesus? Ficaram com dó, já era a noite, por ordem superiores ou porque Jesus já estava morto? Tempo na tela. A resposta correta é, já estava morto. As pernas de Jesus não foram quebradas, pois ele já estava morto. Um dos legionários romanos, para evitar dúvidas, enfiou sua lança no corpo morto do mestre. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. A seguinte passagem. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá na Bíblia ou não? Tempo na tela. A resposta correta é, tá na Bíblia. Vale atentar que é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A resposta bíblica está escrita 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Me diga nos comentários, de onde você é e quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de 8 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.